Oi e salve rapaziada tranquilaço você tá vendo mais um vídeo sensual aqui para o nosso querido seu caro galerinha hoje é o seguinte cara estou aqui dentro do All Star Toy Defense porque no vídeo de hoje cara eu vim aqui tá comentando com vocês o que esperar aí da próxima update né cara do All Starzão e eu vou dar aqui rapaziada a minha sugestões né cara do que eu acho que poderia vir aí nessa próxima update do All Starzão que na minha opinião cara vai tá acontecendo aí semana que vem beleza então peço para você ficar até o final desse vídeo porque tem algumas informações aí que eu quero passar para vocês né que já foi confirmada aí pelo próprio fruit então fica até o final e que tem coisa boa para vocês beleza só que antes cara peça aí um pequeno favorzinho seu para você já deixar o like nesse vídeo se você é meio novo cara se inscreva e ativa o sininho compartilhe com os amigos porque é live vídeo short todos os dias então conta aí com seu apoio para continuar aí rapaziada cada vez mais crescendo o nosso canal beleza então vamos lá galinha cara a gente sabe que chegou essa mega update aí né que mudou totalmente aqui o All Starzão né cara saiu mundo 3 saiu também né pessoal infelizmente a raiz do boros saiu a danjo né também não tem mais o pvp aí por enquanto então vamos lá galinha cara sabe que é inspirou muito nessa update do All Starzão né que assim sendo sincero teve grandes mudanças mas não chegou nada de inovador né pessoal em questão de modo de jogo tá então o que eu acho que eu o que eu quero que venha na próxima update galinha é que eles tragam de novo né cara é a danjo né a danjo eu quero que eles tragam de novo aí a danjo e também pessoal quero que eles tragam algum modo novo de jogo tá galinha eu quero que eles coloque algo mais atrativo aí em questão de jogabilidade sei lá cara já que comprou aí a grande parte do anima de ventos pega cara vai lá no anima de ventos e vê lá o que o pessoal mais gosta de jogar lá e cara e coloca aqui no All Starzão pronto rapaziada só que de gente diferente entendeu então assim já que tá essa briga entre quem copia um outro né cara em questão de jogo né vai lá no anima de ventos pega lá uma alguma ideia lá que o pessoal curte lá dá uma dá uma modificada né cara claramente né fazendo do jeito do fruit e coloca aqui no jogo que com certeza o pessoal vai tá jogando claro que tem que ser algo bem mais atrativo aí né cara em questão do pessoal com jogar e tem uma ser legal né nossa é da hora então mais ou menos isso entendeu rapaziada e assim cara o fluxo também ele soltou aí algumas coisinhas né durante essa semana que vai ter uma mudança né cara muito gritante aí na questão da pesquisa de de mista pessoal então ela vai mudar bastante aí né o que ele falou né vamos ver como é que vai ser essa mudança né se vai realmente resetar pesquisa ou se vai aumentar se lá se vai mudar ela mas ele falou que vai ter aí grandes mudanças né eu até comentei com vocês aí que poderia ter a possibilidade de até esquecer tá né só seria algo fantástico e também pessoal tem que ter alguma coisa aí para poder facilitar aí todo mundo a conseguir estar durante cara tudo bem que o estar passe ele tá bem recheado né cara em questão de estar durante ó eu tinha antigamente se não me engano era só cinco estar durante que tinha aqui no estar passe hoje já mudou bastante né cara hoje em dia depois que teve essa update você consegue pegar e 12 tardante então isso ajuda demais né cara para você conseguir e também tem aí a questão da missão de área né pessoal a missãozinha diária que aumentou para 20 tardante né só que detalhe né pessoal tem que pegar o ebis sem agora para conseguir beleza mas eu torço muito aí pessoal em questão de modo de jogo cara tem que ter alguma coisa nova aí em questão de jogabilidade porque cara não adianta nada você mudar o jogo em questão de gráfico então sendo que ficou muito pesado pessoal sim muitas pessoas aí tem reclamado bastante em questão de gráfico pessoal sim muitas pessoas que jogam no mobile não tão conseguindo jogar rapaziada porque nem todo mundo aí consegue ter um celular muito forte e sabe que a grande maioria aí da comunidade de roblox eles jogam pelo celular cara eu vou te dar um exemplo muito claro é a questão do bloco frutti o bloco frutti ele tem aquele ele tem aquela quantidade de player assim tudo bem que o jogo o jogo é bom tem nem tem a questão do anime também né cara porque o anime tá bem hypado mas também pessoal o jogo ele é muito otimizado para celular cara porque nem todo mundo tem um pc aí da nasa para poder jogar aí né cara sabe que o roblox é a cada ano a cada ano que passa vai ficando mais pesado só que tem várias ferramentas aí para os criadores né no caso que cria um jogo deixar o jogo otimizado para celular coisa que o allstars não vem fazendo há muito 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 tempo né então por esse motivo rapaziada que o jogo caiu muito em questão de player não é que não é questão da uso update em si mas sim o jogo não tá conseguindo segurar player quem é mobile entendeu então esse é o grande motivo aí de perder bastante player porque infelizmente o jogo tá muito pesado para quem joga no celular beleza então eu torço muito para que eles consigam otimizar esse negócio né não que seja cem por cento mas pelo menos deixar o jogo mais liso para quem é mobile né pessoal mobile aí a grande a grande maioria vamos lá vamos colocar noventa por cento aí da população tem um celular na mão cara então a gente sabe que o celular hoje em dia é a ferramenta mais usada aí do mundo inteiro então por esse motivo eles têm que otimizar para celular entendeu porque senão a tendência é cada vez só piorar beleza mas isso aí rapaziada quero que venha coisas novas né porque estão aí de modo de jogo e em questão de novos personagens e com certeza com certeza sempre vem novos personagens só que eu não quero pessoal que venha mais uma vez uma raid nova e personagem novo pessoal isso daí já tá muito chato e ninguém quer mais isso cara pessoal quer ficar aqui no jogo fazendo uma raid numa raid mas fazendo tipo uma uma raid nova só que diferente entendeu então eu queria muito que eles colocassem essa ideia aí e fazer algo diferente aqui não seja você ficar fazendo ali é raid nova para evoluir o personagem até porque tá bem chatinha essa questão aí então eu torço muito para que eles consigam fazer algo diferente nessa op-date beleza então isso aí rapaziada vídeozinho mas para poder falar para vocês o que esperar da próxima op-date né cara que na minha opinião vai estar acontecendo aí semana que vem eu acho que nesse fim de semana não vai ter nada assim diferente eu acho tá só vai ter abertura do starpass né que é o dos 50 mas em questão assim de update é nesse fim de semana eu acho que não vai ter nada beleza então isso aí rapaziada vou ficando por aqui se você curtiu dá o like e se inscreva ativa o sininho e esse rapaziada até o próximo vídeo e fui